Olá, seja muito bem-vindo ao Minha Saúde, eu sou a Nath Rodrigues e vou te acompanhar em mais um episódio do programa semanal da Unimed Teresina sobre bem-estar e qualidade de vida. Agora aqui na TV Cidade Verde, toda quarta-feira no Jornal do Piauí, você acompanha o Minha Saúde. Esse conteúdo também está disponível no Instagram, arrobaunimedteresina e no YouTube da Unimed, que é o Unimed Teresina Oficial. E se você quiser contribuir com a Minha Saúde é muito fácil, envia sua pergunta, sugestão, elogios também para o e-mail comunicação, sem o sigilo e sem o tio, arrobaunimedteresina.com.br. Bora para mais um Minha Saúde. Você sabia que uma boa noite de sono é essencial para a nossa saúde, o nosso bem-estar? Tá, então agora a gente vai descobrir como melhorar a qualidade do sono com dicas simples e práticas do médico do sono, o doutor Cícero Alves, cooperado Unimed Teresina. Doutor Cícero, bem-vindo à Minha Saúde. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa de hoje sabendo se a insônia ou a falta do sono ou a dificuldade de dormir, ela é uma condição muito presente na vida das pessoas. Olha, Nádia, eu estive fora do Brasil agora um tempo e a gente estava estudando principalmente sobre alguns aspectos dos distúrbios do sono e a saúde geral. Hoje, só para que vocês tenham ideia, em torno de 30 a 40% da população mundial sofre com algum distúrbio do sono. Se nós contarmos que no mundo nós temos 8 bilhões de pessoas, 30 a 40% dá entre 2 a 3 bilhões de pessoas com algum distúrbio do sono. Muita gente, né? Muitos desses distúrbios são tratáveis e a gente consegue controlar e amenizar as consequências a longo prazo desses distúrbios. Porque a gente vai discutir muito durante o programa e o que mais impacta na nossa saúde, além do sedentarismo e da falta de controle do peso, são noites mal dormidas a longo prazo. Então, isso tem impacto tanto neurológico como impacto endocrinológico, inflamatório, cardiovascular, metabólico. Então, são inúmeras. Os dedos das mãos e dos pés não são suficientes para enumerar todas as consequências danosas de noites mal dormidas. Doutor Cecília, que distúrbios são mais comuns pela falta do sono? Nos homens, sobretudo, os distúrbios respiratórios. Por distúrbio respiratório do sono, subentende-se ronco e apneia do sono. O que é ronco? O ronco é aquele ruído que algumas pessoas fazem quando elas estão dormindo. Dentro desse processo, a pessoa pode evoluir para episódios de apneia, que são paradas, interrupções da respiração, que nem sempre são perceptíveis. Então, o sexo masculino, ele é um fator de risco para isso. Nas mulheres, mais comuns, os distúrbios, as dificuldades para manter e iniciar o sono, a famosa insônia. Mas isso derivado de quê? Tanto no homem quanto na mulher? Os distúrbios respiratórios do homem, os distúrbios respiratórios do sono, eles são mais comuns no homem, mas por um padrão de acúmulo de gordura central que os homens têm. O homem, quando ele está com sobrepeso, e o sobrepeso é um dos fatores mais importantes de risco para esses distúrbios, ele tende a acumular tecido adiposo, gordura no abdômen e no pescoço. Quanto mais tecido adiposo, mais gordura no pescoço, quanto mais largo é esse pescoço, mais comprime de fora para dentro a faringe, a garganta, e isso leva aos distúrbios do sono. As mulheres, elas tendem a acumular gordura em outros sítios, principalmente na superfície mais inferior. Isso as protege desses distúrbios respiratórios do sono até a menopausa, porque depois da menopausa elas perdem essa proteção hormonal e aí a quantidade, a prevalência da apneia, ela fica igual entre o sexo masculino e o sexo feminino. Quantas horas de sono são essenciais para ter uma boa saúde? Puts, acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? As crianças recém-nascidas têm que passar dois terços do dia dormindo, 16 horas. Isso vai diminuindo até o último extremo de seis horas no idoso. Eu te diria que o pré-escolar, em torno de 10 a 12 horas. O escolar ali, no antigo primário do nosso tempo, entre 9 e 11 horas por ali, tá? E o adolescente, o ideal, 8 horas de sono por aí, né? E aí a gente vai para um dos problemas mais comuns que a gente enfrenta no mundo, que é a privação crônica de sono. Você me perguntar, Nádia, qual é o distúrbio do sono mais comum no planeta? Não é nem apneia, nem sono, é a privação crônica de sono. São pessoas que não dormem a quantidade de horas que necessitam por problemas sociais, locais, local onde mora, deslocamento para o trabalho, obrigações profissionais, ambições profissionais, etc. Aí a gente vai ter muito assunto a partir dessa sua resposta, doutor Cícero. Vamos lá para esse público escolar, né? E aí tem muito estímulo externo, por exemplo, as telas são estímulos que acabam também atraindo muito as crianças e os adolescentes. Entra também nessa contabilidade aí da privação do sono, além dessa carga horária, muitas vezes excessiva escolar, de horário escolar, de outras demandas de contraturno para crianças e adolescentes. Sim, a gente tem um hormônio, só para contextualizar os nossos telespectadores, que se chama melatonina. A melatonina, ela é um hormônio que sinaliza o horário de dormir. E a melatonina, eu brinco que ela foge da luz como um gato foge do cachorro. Ela viu a luz, ela sai correndo. Todas as vezes que está próximo ao horário de dormir e você se expõe à melatonina, desculpa, a um eletrônico, você está inibindo a liberação da melatonina e isso vai atrasar o teu sono em 30 minutos, 1 hora. Nádia, só para que você tenha uma noção, quando você se expõe à luz próximo ao horário de dormir, depois de 5 minutos você bloqueia completamente a liberação da melatonina. E depois que você para de se expor ao eletrônico, essa liberação só volta após 13 minutos. Só que ela só atinge um nível suficiente para que a gente durma depois de 30, 40 minutos. O que acontece? Você está na cama, no escuro, não está conseguindo dormir, 20 minutos você vai lá, pega o celular de novo, inibe novamente e fica nesse ciclo vicioso. E aí a pessoa vai perdendo 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de sono. Então ela tende a dormir tarde. Se somarmos a isso o aspecto fisiológico de que os adolescentes têm uma liberação de melatonina retardada em 1 a 2 horas, o que quer dizer isso? Que eles tendem a dormir 1 a 2 horas mais tarde do que o adulto jovem e do que a criança. Isso é fisiológico, isso faz parte do corpo do adolescente. É um crime, portanto, colocar um adolescente para estudar de manhã. Por quê? Porque fisiologicamente, a gente como pai e mãe, a gente vai dormir, que está na hora de dormir, mas ele não tem melatonina no corpo 11 horas da noite, meia noite para dormir. Ele só vai ter melatonina suficiente 1 hora, 2 horas da manhã. Como é que essa criança, esse adolescente, vai acordar às 5 e meia da manhã, 6 horas da manhã? Para estar 7 horas na sala de aula. E prestar atenção e ter rendimento na escola. Então, é o que eu costumo dizer, crianças pequenas até uma idade de 10, 11 anos, podem estudar de manhã porque a melatonina delas vem cedo. A partir de 11 anos, tem que rotacionar esse horário da escola da manhã para a tarde para que o adolescente consiga dormir pelo menos de 1 hora da manhã, mais ou menos até umas 8 horas. Aí ele se alimenta, vai fazer as tarefas e estudar para poder ir para a escola à tarde. Toavela Alves da Silva, nefrologista aqui do Hospital da Unimédia de Primavera. O cálculo, a função dos rins, na verdade, é filtrar o sangue e eliminar a urina. E uma das principais funções dos rins é também eliminar substâncias que estão em excesso no organismo. Quando ocorre ao nível do rin, um desequilíbrio na maior eliminação de cristais, esses cristais podem formar o cálculo renal. Então, o cálculo renal, na verdade, a etiologia é multifatorial. O paciente pode ter alterações renais, pode ter alterações genéticas, ou então até hábitos que são inadequados, que aumentam a prevalência de cálculo. O cálculo renal é uma doença que afeta mais homens do que mulheres, e 10% da população irão ter cálculo renal. Dicas simples para que as pessoas possam prevenir a formação de cálculo. Primeiro, o paciente tem que tomar bastante líquido. Então, se não houver nenhuma restrição com outras doenças para a ingestão de líquido, o paciente, por exemplo, que tem 70 quilos, tem que ingerir pelo menos 2,5 litros, 3 litros de água por dia. Uma outra dica importante é diminuir a ingesta de proteína de origem animal. A sobrecarga de proteína de origem animal também é um fator predisponente para a formação de cálculo. A outra dica é a diminuição na ingesta de alimentos que são ricos em sal, alimentos processados, muito industrializados. Esse também é um fator que é predisponente para a formação de cálculo. E outra dica importante é se abster dos líquidos gaseificados, como refrigerante, água mineral com gás. Então, são dicas muito simples, certo? Que vão ajudar a prevenir a formação de cálculo. Mas aquele paciente que tem cálculo tem que procurar a opinião de um especialista para tentar identificar se esse paciente tem alguma patologia renal ou uma patologia sistêmica e precisa de um tratamento mais específico. Falando em melatonina, doutor Cícero, ficou muito comum, né? Porque é um suplemento, é um hormônio que pode ser suplementado, vende na farmácia sem receita e muitas pessoas acabam usando sem prescrição, sem orientação. O que você tem a dizer sobre isso? Não existem trabalhos a longo prazo que mostram o impacto do uso continuado da melatonina no nosso corpo. A princípio, pode ser utilizado por um tempo limitado. Não deve ser utilizado sem orientação médica, sem acompanhamento médico. É importante destacar que a melatonina não é utilizada apenas para sono. Ela é utilizada para vários outros. Ela é uma substância antioxidante, anti-inflamatória. Então, ela é utilizada, inclusive, para várias situações inflamatórias. Enxaqueca pode ser tratada com melatonina. O que não pode é que as pessoas utilizem de uma forma contínua por anos e anos, porque a gente ainda não sabe, como eu falei, não existe um trabalho de décadas que mostram um impacto a longo prazo do uso da melatonina. É importante destacar que a melatonina também não é uma substância que deve ser usada para insônia. O que a melatonina é? É um hormônio que regula o relógio biológico da gente. O que é relógio biológico? É o ritmo de sono da gente. Então, como eu comentei anteriormente, se eu tenho um adolescente que só dorme às duas horas da manhã e eu quero puxar o sono dele para mais cedo, eu posso lançar a mão da melatonina para que ele consiga dormir mais cedo. Observe que esse adolescente não tem insônia. Ele dorme de duas da manhã e se você deixar, ele dorme até meio dia. Verdade. Ele não tem problema para dormir. O problema é o horário do sono dele que está desregulado, vamos dizer assim. É para isso que a melatonina serve. Melatonina para tratamento de insônia só em grupos especiais. Espectro autista, bipolaridade, idosos acima de 70, 80 anos de idade, depressivos, aquele depressivo maior mesmo e pacientes que fumam muito, muito mesmo. E tudo isso, claro, sob orientação médica, né? Você não vai chegar e eu quero 3mg, 5, 10mg e sei quantas gotas de melatonina. Até porque, Nádia, as pessoas não sabem, mas existem tipos diferentes de melatonina. A melatonina que é utilizada para regular o relógio biológico do adolescente é uma. A melatonina que é utilizada para tratar a insônia do espectro autista, idoso, do bipolar, é totalmente diferente. Então as pessoas chegam ali no balcão da farmácia, pegam a primeira melatonina que está ali ou a que o balconista recomenda e às vezes não é adequada para ele. Agora a gente vai falar de higiene do sono, porque existe uma higiene para o sono. Essa é a educação que deve ser colocada para o paciente para que ele possa ser ajudado nesse processo todo. Doutor Cícero, o que é a higiene do sono? A higiene do sono é um conjunto de medidas que nós orientamos para que as pessoas possam dormir bem. Ter um sono, dormir fácil, que o sono não seja um fardo na vida da pessoa, que ela consiga dormir bem, dormir fácil, descansar. Essas medidas principalmente são restrição de luminosos próximo ao horário de dormir. Nós já comentamos anteriormente sobre o impacto da luminosidade na melatonina. Restrição de alimentação próximo ao horário de dormir. As duas coisas que mais bloqueiam a melatonina são luz e alimentação. Então, comer principalmente, sobretudo alimentos à base de carboidrato, que é massa, né? Pão, sanduíche, pizza, beiju, o que for, bloqueia muito a melatonina. Terceira coisa que pouquíssimas pessoas fazem, expor-se à luz matinal, ao sol de manhã. Nádia, a gente está aqui, né? Num estúdio bonito, todo fechado. Quando a gente sai de casa, a gente dorme no ar-condicionado, com as cortinas fechadas. A gente entra no carro, geralmente tem aquele insufilme, o vidro fumê, né? A gente entra, chega no escritório, tudo fechado. Então, a gente passa o dia sem se expor ao sol. E à noite, quando é para não se expor à luz, a gente se expõe à luz. Então, o que você tem que fazer? Coisa simples, vai para o trabalho, baixa o vidro do carro, e vai ali naqueles 15, 20 minutos, pegando o sol, para que o sol sinalize que está de dia, e que não haja produção de melatonina naquele horário, para ter muita melatonina à noite. Outra coisa, ansiedade. As pessoas hoje são muito ansiosas, né? Então, você tem que aprender, se conhecer, e aprender a gerenciar um pouco as suas angústias, as suas ansiedades. Tem gente que passa o dia sem se preocupar com as contas, sem se preocupar com o relacionamento, com os filhos. Aí deitou na cama. Quando você chega à noite na cama, por que você vai se preocupar justamente na hora de dormir? Você tem o dia todo para organizar as suas finanças, para organizar o seu casamento, a escola dos filhos, mas não, vão justamente na hora de dormir. A gente chama isso de pessoas ruminadoras, em referência aos animais que são ruminadores, que ficam ruminando o alimento, então elas ficam ali ruminando. Os pensamentos. Aprende uma técnica para deixar de ruminar na cama. Relaxamento, yoga, meditação. Hoje em dia existem psicólogas que são especialistas em terapia cognitiva ou comportamental para ensinar o teu cérebro a desligar na hora de dormir. A hora de dormir não é a hora de ficar pensando nisso, é a hora de descansar. A gente costuma, pessoas ansiosas, né? Que costumam muitas vezes, como a gente brinca, abrir várias abas e não conseguem fechar nenhuma aba do computador e ficam todas abertas e aí demora o sono. E também tem um outro processo, porque tem essa dificuldade de iniciar o sono, mas aquelas pessoas que acordam durante a madrugada e têm muita dificuldade de voltar a dormir. Essa é a insônia. O que é insônia? Para descrever melhor, insônia é a dificuldade para iniciar ou manter o sono ou uma sensação de sono que não descansa. Portanto, se você tem dificuldade, vai para a cama e demora mais do que 30 minutos para conseguir iniciar o sono, a gente chama isso de insônia inicial, porque está no início do sono. Se você dorme sem dificuldade, mas passa a noite acordando várias vezes, a gente chama isso de insônia de manutenção, porque o problema é para manter o sono. E existe também a insônia de tempo total de sono normal, que aquela pessoa, Nádia, que dorme, mas acorda com a sensação de que não descansou. Ela deita, dorme rapidamente, não acorda nem uma vez durante a noite, mas acorda com aquela sensação ainda de cansaço, ressaca de sono, e isso também é insônia. Isso tem que ser investigado, porque a insônia, na grande maioria dos casos, ela é um sintoma de alguma outra doença. Então, o que as pessoas fazem erradamente, Nádia? Pega o remédio do vizinho, da mãe, do namorado, e vai lá e começa a tomar. E cada caso é um caso. A pessoa pode ter insônia, porque ela tem síndrome das pernas inquietas. Se você tratar a síndrome das pernas inquietas, ela não precisa de remédio para dormir. Ou ela tem insônia, porque ela usa um antipertensivo, existe uma classe de antipertensivos, que são os beta-bloqueadores, que causam insônia. E às vezes, o paciente está tratando a pressão alta dele, à noite, com aquele remédio, e tem insônia por aquele remédio. Basta mudar o horário de uso do remédio, que já resolve. Ou o cara tem insônia porque ele tem bruxismo, ou ele tem insônia porque ele está muito ansioso, está deprimido, tem apneia, enfim, tem refluxo, que é uma das causas mais comuns de insônia, de manutenção. Então, o especialista do sono vai identificar qual o tipo da sua insônia, e de acordo com o tipo, existem as causas mais comuns. Ele vai investigar, identificar, tratar a causa, e você vai ficar bom da sua insônia. Quer dizer que remédio para dormir é proibido? Não, não é proibido. Eu prescrevo diariamente no consultório. Só que o que tem que ficar, o racional é, se eu tenho uma insônia, eu vou investigar a causa, e o tratamento da causa vai durar dois, três, seis meses. Nesses dois, três, seis meses, eu posso usar um remédio para que a pessoa trate com conforto. Então, ela vai dormindo, e até que, quando o tratamento da causa seja finalizado, ela não vai mais prezar daquele remédio, e a gente retira a medicação. Eu estou sincero, é muito comum a insônia, ou a dificuldade de dormir, nos idosos? Muito. É um dos fatores de risco mais importantes para a insônia. Inclusive, é uma das principais causas de morbimortalidade nos idosos, porque idosos que dormem menos, tem menos equilíbrio, e uma das causas mais comuns de morte em idosos é queda. Então, vários estudos mortos, quem dorme menos do que seis horas, e vários idosos dormem menos do que seis horas, tem um maior potencial de quedas, e, consequentemente, fratura de fêmea, vai para a UTI, pode falecer por isso. É um dos fatores principais. E aí, a gente tem que ter muito cuidado também com o uso de medicações nos idosos. Tem que ser uma seleção bem criteriosa. Iniciar com uma dose menor, os idosos são mais sensíveis, então, muitas vezes, você está tratando um idoso, e você vai trocar um problema por outro. Ele pode dormir bem, mas pode ter efeitos colaterais dessas medicações, como hipotensão postural, que é uma queda da pressão quando levanta rapidamente, e outros problemas. Até porque, muitas vezes, os idosos já têm ali outros problemas associados, já tomam outras medicações, então, o médico precisa observar até essa interação medicamentosa para não ter nenhuma dificuldade na hora de introduzir o remédio, né? Interação medicamentosa, você lembrou bem, às vezes, os idosos tomam 10, 12, 14 medicamentos por dia, você tem que saber qual que combina com os que ele já usa. E um outro aspecto, a apneia do sono, ela é prevalente em 25% dos idosos. Ou seja, de quatro idosos, um tem a apneia do sono. Tanto homem quanto mulher? Sim, tanto homem como mulher, porque depois da menopausa, se equivale no adulto ou jovem, é muito mais comum no homem do que na mulher. Mas depois da menopausa, eles ficam mais ou menos semelhante. E por que eu estou falando de apneia do sono? Porque é muito, vários tipos de apneia, o mecanismo que protege a vida do paciente é o despertar durante a noite. O que é apneia? É a parada da respiração durante a noite. Se você para de respirar e você não acorda, você vai morrer. Então, muito cuidado com o uso de medicamentos para dormir em pacientes que podem ter apneia, porque ele pode dormir e não acordar, como a gente fala. Porque se ele para de respirar e ele está tomando uma medicação que bloqueia o despertar dele, ele pode falecer, justamente como um efeito colateral do remédio. É perigoso, né? A gente já continua aqui a nossa conversa com o doutor Cícero Alves. Eu tenho um recadinho para você. Você sabia que a Unimed Terezina oferece um serviço móvel de urgência e emergência 24 horas por dia, 7 dias por semana? Estou falando do SOS Unimed que possui uma estrutura completa para atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, transporte terrestre simples e monitorado no perímetro urbano de Terezina, ambulâncias equipadas com mais de 400 itens, UTIs móveis tripuladas por equipe médica e central de atendimento por telefone com orientações para a saúde 24 horas por dia. E o melhor de tudo, com valor muito acessível para todos, apenas R$ 9,90 mensais, os clientes do Unimed Terezina têm uso ilimitado desse serviço. Então, faça a sua adesão pelo e-mail vendas arroba unimedoterezina ponto com ponto BR. Eu sou a Renata, sou psicóloga, sou coordenadora do serviço de psicologia do Hospital Unimed Primavera e estou aqui hoje para falar para vocês sobre o comitê do cuidado do Hospital Unimed Primavera, que é a nossa menina dos olhos. Inicialmente, era algo que a gente fazia em separado, a equipe de psicologia, a equipe de enfermagem, eram ações em separado, mas que desde a pandemia nós pensamos em unir a equipe dentro dessas ações através de uma ação em específica. Era um casal que acabou internando e era um casal que estava comemorando bodas matrimoniais e aí isso mobilizou a equipe de uma forma que acabou juntando todos os profissionais em específico, todas as áreas enfermagem, psicologia, serviço social, fisioterapia. Acabou que todo mundo se juntou e decidimos formar o comitê do cuidado. Hoje o comitê do cuidado ele é formado por múltiplos profissionais. Nós temos a equipe de psicologia, o serviço social, a equipe de nutrição, a fisioterapia, a enfermagem. São múltiplos aspectos da área assistencial e também de áreas que não são assistenciais para que a gente possa pensar no cuidado desse paciente, dessa família de uma forma mais ampla para que a gente possa passar por esse momento de adoecimento, por esse processo de internação que é tão difícil, que é tão complicado dentro dessa unidade hospitalar que por muitas vezes acaba despersonalizando esse sujeito, essa pessoa, dentro desse processo de adoecimento. E o que a gente quer fazer através desse comitê é devolver para essa pessoa, para essa família, essa personalidade, trazer para que essa pessoa dentro desse processo de adoecimento, ela volte a se sentir bem, a ter novamente novamente a esperança, a se sentir motivada, a se sentir realizada, a ter novamente motivos para poder ter forças para vencer esse adoecimento. Doutor Cícero, para a gente concluir aqui o Minha Saúde, eu gostaria que a gente voltasse lá no começo da nossa entrevista quando o senhor fala da importância do sono para a saúde geral, aquelas dicas que são fundamentais, porque o sono, ele hoje faz parte de um contexto de orientação para a saúde em que equilibra corpo e mente. Nádia, esses dois anos e meio, três anos que eu estive fora, o principal ponto ao qual eu me dediquei foi os impactos sistêmicos dos distúrbios do sono. O que dormir mal faz no nosso corpo a longo prazo? Sobretudo do ponto de vista cardiovascular e metabólico, os impactos são... não tem como você enumerar com os dedos das mãos e dos pés, sabe? Então, assim, hipertensão arterial, problemas cardíacos múltiplos como infarto, arritmias, cardiomegalia, que é o coração grande com insuficiência cardíaca, aumento o risco de AVC, que é o popularmente chamado de derrame. Do ponto de vista metabólico, diabetes tipo 2, aumento de colesterol, aumento de triglicerídeo, obesidade. Existe um trabalho muito interessante que mostra numa linha que quanto mais você dorme, mais você consegue controlar o teu peso. Tem um slide que eu mostro muito nas aulas, que eu dou nas palestras, que uma pessoa deixou de dormir duas horas por dia. Ela dormia X horas por dia, se alimentava, fazia atividade física. Ela continuou fazendo atividade física e se alimentando da mesma maneira. E só diminuiu duas horas do sono por dia e ela engordou, uma pessoa de 1,70m, engordou 10kg. Só por essa privação de duas horas por dia. Por quê? Porque as pessoas não entendem que dormir faz com que você aumente a saciedade com o tempo. Você tem um hormônio que chama leptina, que ele aumenta da sensação de saciedade. Quando você dorme pouco, você aumenta a substância contrária, que é a grelina, que é a substância da fome. O equilíbrio psicológico, a liberação de todos os hormônios. Dormir mal piora a depressão, piora a ansiedade. Dormir mal nas crianças faz com que não haja uma liberação a contento do hormônio e do crescimento. Então, a criança não cresce. Dormir mal também faz, a longo prazo, com que haja uma inflamação crônica no teu cérebro e isso, ao longo dos anos, aumenta a chance de doença de Alzheimer. Foi descoberto há duas, três décadas atrás que durante o sono REM, que é uma das fases do sono, existe um processo de limpeza do nosso cérebro de todo o lixo que é acumulado das nossas reações sistêmicas durante o dia. Nós estamos aqui conversando, existem pessoas que estão trabalhando, que estão assistindo a essa entrevista, pessoas que estão estudando no momento e essas pessoas estão fazendo uma atividade mental. Essa atividade mental gera detritos, é como se fosse um lixinho que vai acumulando no nosso cérebro. Todos os dias da nossa vida isso acontece e esse lixo ele é purificado só durante essa fase do sono que chama sono REM. Se você não atinge essa fase ou tem por privação ou por doença de sono, você acumula esse lixo e ele vai acumulando, isso vai gerando um processo inflamatório e isso vai culminar com doença de Alzheimer lá na terceira idade. Então, dormir bem também previne a doença de Alzheimer. Doutor Cícero, muito obrigado, foi excelente o nosso bate-papo. Eu sei que contribuiu bastante para a nossa audiência se informar sobre as estratégias de melhorar o sono. Eu que agradeço o convite e queria deixar mais uma vez uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que para que nós consigamos atingir a saúde plena a gente tem que ter três pilares na nossa vida. Se exercitar pelo menos três vezes por semana, se alimentar de uma forma balanceada e dormir bem. Dormir bem é dormir em quantidade e em qualidade, ou seja, se sentir restaurado, descansado e pronto para o dia seguinte. Muito obrigada você que acompanhou o nosso episódio aqui no YouTube da Unimed Teresina. Aqui tem muito conteúdo para você curtir e compartilhar com quem precisa saber mais sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.